Boa noite, coleca da gema, satisfação imensa pra aqui com vocês, convidado de Tiluco, família Tiluco e rapaziada, boa noite amigo, beleza rapaziada? É isso aí, beleza? Vamos botar um pouquinho de alegria, botar um sabinho devagarzinho, legal? Vamos botar um sabinho dolente pra tudo dividir comigo, né? Vamos nessa? Agora é mandar também então, vamos lá Me cansei de ficar mudo Sem tentar Sem falar Mas não posso deixar tudo Onde está? Onde está você? Tô vivendo o que me fez Digo de novo Tô cansado de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil esquecer Impossível não lembrar Você E você E você como está Vou provar Com o fim do nosso amor Eu também tô por aí Já não sei pra onde vou Tantas noites sem dormir Aliviando em dor E me faça Por favor Você é pra cima, geral assim Sou eu Vem! 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 Entre os meus braços Meu amor Meu acalanto Pega esse prazo Pra ver longe de nós dois Que nós dois Não deixe nada Pra depois É a saudade Que me diz Que ainda é tempo Pra viver Vem! Vem! Nos meus braços Meu amor Meu acalto Pois é Leve esse prazo Pra ver longe de nós dois Que nós dois Não deixo nada pra depois É a saudade que me diz Pra ir até tempo pra ver Me dansei de ficar bom no outro Sem tentar Sem falar Mas não posso deixar tudo Como está Como está você Vivendo por quê? Tô cansado de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil esquecer Impossível não lembrar Você E você continuar Confio no nosso amor Eu também vou por aí Já não sei pra onde vou Tantas noites sem dormir Alivia minha dor E me faça amor Amor Vem pros meus braços Vem pros meus braços Meu amor Meu acalando Meu acalando É nesse prato Pra bem longe de nós dois Não deixe nada Deixe nada pra depois É a saudade que me diz Ainda é tempo pra viver Tem que viver Vem pro meu Yuan E ainda é tempo pra viver feliz E ainda é tempo pra viver feliz Deus natural Que coisa boa, irmão Vamos fazer um negócio mais agitado? Fica uma tarde, fica uma tarde, irmão Estamos renovados, né? De novo O que que acontece, gente? Eu tenho a alegria de tê-lo no meu carro de som Bruno Tinoco também, meu irmão No meu carro de som, lá na União do Parque Acari Que é a escola de samba que subiu pra Sapucaí pela primeira vez E eu estarei estreando na Marquês de Sapucaí como intérprete oficial Isso é uma imensa alegria É isso? 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 Eu agradeço você aqui brindando dessa alegria nesse momento Eu que agradeço a oportunidade de estar pisando nesse palma Diante de tantos artistas que já passaram por aqui e que passam ainda, né? Palco nos calos da vida É a ativação imensa É isso? Vamos lá de Portela Portela, hein? Bonito Tchau 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 Vai ter uma gavã, e hoje vai ter uma gavã Mesmo a régua fica abacacada, e a glória vai exaltar E o pão pode ficar bom Chega, só trincadeiro de yuca, pra dar peixão Esse tempo é um bebê pão Chocolate, pão, 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 pão Que carregue na cebola, e no queijo, cabeção Que carregue na cebola, e no queijo, cabeção Que carregue na cebola, e no queijo, cabeção Vamos ser rir, vamos ser rir, vamos ser rir Deus volto cruz em Madureira, vamos lá Eu sou José, o pão do lado da cerim E felicidade é minha, é potente, vou agarrar Tua capela, é doente, é doente, é doente E quem te pede sopor, não é só quem virar Quem te agradece, você também assistindo E tem sempre conseguindo tantas glórias A seus pés Quem sobe o morro, caiu e tudo no atadá Sofre e não esquece a magpa do samba E cadê na cima? É de Madureira São José, o pão do lado da cerim Que felicidade é minha, é doente, vou agarrar Tua capela, é doente, é doente, é doente, é doente E quem te pede sopor, não é só quem virar E quem te agradece, você também assistindo E tem sempre conseguindo tantas glórias Seus pés Quem sobe o povo Carregando lá na água Sobe e não esquece a magma do samba Brincadeira porque é É de Madureira, é de Madureira É de Madureira É de Madureira É de Madureira, é de Madureira É de Madureira É de Madureira, é de Madureira Olha esse ritmo aí Vamos que vamos Tá bonito É de Madureira